Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é bem legal, venho mostrar pra vocês algumas novidades que a Ruby Rose, né, que deu uma pausinha aí nos vídeos de... nos vídeos não, nas novidades, e eles voltaram, gente, com tudo! Sério, muito produto legal, e eles me mandaram e eu vou mostrar pra vocês. Eu poderia mostrar esses produtos aqui no vídeo de recebidos, mas como é a Ruby Rose, eu sei que vocês amam ver as novidades dele, eu sei que é uma marca que a gente ama, eu resolvi trazer, né, então é um vídeo só das novidades da Ruby Rose. Vou começar com produtos de pele, eles reformularam a nova base, eu acho que já tem resenha no canal, saiu ontem, né, eu acho, e a nova base, gente, tá muito, 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 muito boa. A cobertura eu não achei que é tipo, uou, além daqui já tinha, sabe, da fórmula antiga, eu acho que a cobertura tá ali pau a pau, sabe, não tá nem tão alta, bem mais alta, e também não tá igual, tá diferente. A fórmula, a textura, o jeito que ela fica na pele, eu também achei diferente, eu achei que ela seca bem mais, e enfim, vai lá conferir as primeiras impressões que eu tirei quando eu usei ela, fiz um vídeo pra vocês, e veio duas cores, eu pedi a L2 e a L4, porque geralmente é os tons que eu uso, sabe. Veio também uma coisa, gente, que eu queria muito, 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 muito mesmo, que quando eu abri, passei na mão, e eu falei, meu Deus do céu, a Ruby Rose se estourou com a base, vai estourar com isso aqui também, que foi os novos primer. Pelo amor de Deus, se alguém já usou, me conta o que é isso aqui, que eu até agora não entendi, fala que é um... não vou ler porque não é, gente. Eu ia tentar aqui, mas melhor não eu ler, não. Fala, definição perfeita, sua visa, as imperfeições 100%. E ele é daquela textura da Smashbox, vocês sabem que ele é... A embalagem é bem parecida até, eu acho, não lembro muito bem, mas a embalagem é mais ou menos assim, e ele é transparente, e é como se fosse um gel, e nossa, é muito bom. Eles me enviaram dois, eu quero fazer uma resenha dele pra vocês, só que eu quero saber se vocês querem que eu poste a resenha amanhã, porque, sei lá, vai que fique chato, só Ruby Rose todos esses dias, porque eu também quero fazer resenha de outra coisa aqui, e eu quero saber se vocês querem os vídeos seguidos da Ruby Rose, das novidades, das resenhas que eu tenho para mostrar. Então, ó, vieram dois primer, não vou falar muito deles, porque eu quero guardar pra resenha. Veio um quitzinho pra sobrancelha, que é aquele que eu já gostava muito. Eu gosto dele tanto pra corrigir a sobrancelha, eu já corrigi a sobrancelha usando ele, como pra sombra também, porque, gente, a pigmentação das sombras da Ruby Rose, eu acho inigualáveis, são muito, muito boas mesmo. Olha, ele é assim, só que a única coisa que mudou é que agora tem um primerzinho, que vocês sabem que eu adoro, eu acho muito fundamental, porque segura a sombra, deixa os pelinhos mais no lugar, se você não tem muitos pelos e tem que passar a sombra, não fica tão feio assim, porque geralmente a sombra pigmenta mais nos pelos, enfim. Eu achei que ficou bem legal. Esse primerzinho, ele tem uma leve cor, mas na hora que você passa e espalha, ele não fica com uma cor, não. E vem também o pincelzinho, que eu adoro esse pincel. Eu achei ele bem bom, ó, ele é chanfradinho. Eu achei bem legal. Aí veio esse. Outro lançamento também, que todo mundo ficou louco, e eu quando abri e passei, fiquei chocada. Que foram os corretivos líquidos, de alta cobertura, porém são os corretivos coloridos. Já tem também, eu acho, aqui duas versões desses corretivos coloridos. Aquele que é de rosquinha, sabe? Tipo gloss. E uma palhetinha também. E eu quero muito fazer uma resenha deles, porque eles estão incríveis mesmo. Quero fazer comparações com as outras duas versões. E também quero que vocês me deixem aqui embaixo, se vocês querem que eu poste um seguido do outro, ou que eu dê aí espaços e intervalos pra vocês. Mas vem a cor... Não, vamos lá começar pela cor certa. Cor 1, que é amarela. Que, meu Deus do céu, gente, sabe gel da Mary Kay? Então, melhor. Amei. A cor 2 é o verde. A cor 3 é o lilásinho. E a cor 4 é o salmão. Muito, muito, muito bons. E olha, ele tem esse tipo que um pincelzinho. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tem tipo que um pincelzinho, você vai apertando e vai espalhando. Muito mais prático. Eu tô apaixonada, meu Deus. E pra finalizar, veio 17 batons. Calma que eu tô tentando pegar, ó. Tem aqui 17 batons. 17 não, né? Tem ali um pouquinho. E aqui tem mais um pouquinho. Vou mostrar pra vocês, assim, os que eu já abri, que eu achei mais legal. Não quero mostrar todos também. Se vocês querem um vídeo só mostrando todas as cores, também deixa aqui embaixo nos comentários, que aí eu faço 5 vídeos só de Rubiose. Olha, essa cor é a... 53. Que ele é um... Tipo um vermelho. Eu não sei que cor é essa. É tipo que um vermelho, meio rosado, gente. Tipo muito neon, tá vendo? Muito lindo mesmo. Eu amei essa cor. Uma das outras que eu também gostei bastante foi a 235. Ó, que ele já é um rosinho, assim, mais queimado. Mas é lindo. Eu adoro esse tipo de rosinha. Tá vendo? E essa daqui é a linha mate. Muda... É, mudou não. Continua a mesma qualidade daqueles outros. Porém, as cores são diferentes. Tem também a cor 167, que eu achei linda. Que também é um nudezinho. Olha, ele é um nudezinho. Mas é muito lindo, gente. Sério, vou abrir outro aqui pra mostrar pra vocês. Um escuro. Pra gente ver a pigmentação. Esses batons da Ruby Rose, em bala, eu prefiro mais eles do que os líquidos. Porque eu acho que eles são muito mais confortáveis. E o principal, você consegue retocar sem esfarelar o batom, nem nada, sabe? Eu adoro. Ó, peguei a última cor aqui pra mostrar pra vocês. A 268. Que é tipo que um roxinho. Não sei que cor é essa. Mas, nossa, eles são muito... Olha só que cor linda. Sério, muito, muito lindos. Mesmo, gente. Olha isso. Tem aqui 17 cores pra mostrar. E se vocês quiserem também que eu mostre, que eu faça um vídeo mostrando todas as cores. É, só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários. E essa foi as novidades da Ruby Rose. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado das novidades. E, assim, assim que vocês souberem que já estão a vendo, a gente corre. Porque a gente sabe que Ruby Rose é igual ao ouro. É difícil de achar. Porque tem muita procura. Realmente foi uma marca que cresceu e estourou. E, assim, ficou super famosa. Mas, graças a Deus, o preço continua, assim, amigo. Pelo menos aqui é onde eu moro, né? Porque não tem como a marca falar que a gente tem que vender por tanto. E se fosse assim, seria bem melhor, né? Mas, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado de saber as novidades da Ruby Rose. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários se vocês querem vídeos seguidos de resenhas de tudo isso aqui. Ou se vocês querem que eu separe e vou postando aos poucos. Tá bom? Então é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!